mora sozinho ali e tu tu só tem esse material aí só essa aí esqueci aqui deixa eu ver teu material o comprou te deram fazer o seguinte contigo vai pegar o meu estou diz que vai escolher a isca que você quiser daqui pode ser escolhe escolhe qualquer uma aí a capitão Hulk aí essa aí olha olha só que mais coisa muito topzinho é meu pô Jonathan Jonathan tu tá tremendo pô mostra aí mostra aí olha aí Jonathan a isca é tua a isca é tua a tigiga aqui artesanal zerado nunca usei é teu fica pra ti também